Primeiro, junta a boca, aí você depois faz tipo um serlinho assim, mas não assim, tão grudadinho, você meio que solta assim a boca, sabe? Não, você tem que juntar. E você vai fazer o que? Carão. O segredo é a boca. O segredo é a boca, sim. Aí você pega e fica. Ai, cadê meu botão? Aí você pega e fica. Sim? É. Assim mesmo? Não, para, assim, não. Tá feio. Você junta a boca. Hum, juntei. Aí você meio que dá um pulo na boca, assim, ó. Um pulo na boca. Nossa, caiu. Não, para de fumar. Assim, ó. E aí dá meio que um sorrisinho. Só vai ter falso. Sim? Hum, hum. Assim. Não. Assim mesmo? Não, assim. Só, bonita assim.